O meu nome é Gabriela Castro e eu vendo óculos no atacado. Para eu chegar no eMaster, eu primeiro passei pelo curso MEA, que é o meu e-commerce no ar. E com o curso eu consegui fazer bastante resultado, eu consegui alcançar os meus primeiros 100 mil reais de faturamento no mês, que era uma realidade muito distante. E logo depois eu fui para a mentoria Impacto. Na mentoria Impacto eu fiquei durante uns 3, 4 meses. E no primeiro evento já me convidaram para vir ao eMaster. E eu percebi que no eMaster eu teria mais contato com pessoas que estavam no mesmo crescimento e desenvolvimento que a minha loja. A minha loja, ela era amadora, com muito potencial. Então ela veio sempre com muitos ajustes que os profissionais viram. E falaram, olha, você tem um potencial de crescimento, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali. E como eu sou muito executora, que é o que realmente faz acontecer a sua loja, eu consegui projetar tudo o que me falaram até chegar ao eMaster. Antes de eu entrar no MEA, a gente faturava quase 100 mil reais. Quando a gente entrou no MEA, a gente já ultrapassou os 100 mil reais por mês. E hoje a gente está com um faturamento anual de 5 milhões de reais. O que faz eu estar no eMaster hoje são as pessoas preocupadas com o meu negócio. Hoje a gente se vê muito sozinho como empreendedor. E você está no seu grupo de relacionamento com pessoas que são empresárias também. Com pessoas que já sabem o que estão fazendo. Agrega muito. Agrega tanto em conhecimento, quanto em conexão. Você não se sente tão sozinho. O caminho fica bem mais fácil de seguir. Tanto psicologicamente, tanto financeiramente. Então além de uma trajetória de conhecimento, é também uma trajetória de ajuda. Onde você faz amizade, onde você cria uma conexão muito legal. E ainda cresce o seu negócio. Eu sou a garota propaganda do eMaster. Eu sempre indico o eMaster para todo mundo. Todo mundo. Então até mesmo quando eu vou aos eventos, eu sempre estou lá disposta a tirar dúvidas. Porque eu acho que o que é bom tem que ser compartilhado. Então como foi transformador para mim, eu quero que seja transformador para outras pessoas. Principalmente da Sabrina, que tem uma pegada bem legal com mulheres, com empreendedorismo. Eu quero que essas empresárias tenham o mesmo impacto que eu tive com o eMaster na minha vida. Eu creio que o eMaster é velocidade. É um catalisador de sucesso.